Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos falar sobre diodos utilizados como sensores de temperatura. Vamos explorar essa característica do diodo que quando polarizado diretamente pode variar a sua tensão direta conforme a temperatura. Vamos fazer inclusive algumas experiências práticas com Arduino e sem Arduino. Ok? Então vamos lá. Bom, é sabido que toda junção PN tem uma influência direta da temperatura. No caso do diodo, muitas vezes, um diodo ou um transistor ou qualquer outro elemento que tenha uma junção PN pode ser utilizado como sensor de temperatura. Um sensor pra disparar um alarme ou até mesmo pra um termômetro, desde que devidamente calibrado. Um sensor, por exemplo, também pra monitorar a temperatura de um dissipador de calor no amplificador ou em qualquer outra aplicação que precise monitorar uma variação de temperatura. É interessante porque ele responde de uma forma bastante linear num determinado trecho da tensão direta dele, né? A gente sabe que quando polariza um diodo diretamente existe uma queda de tensão aqui, né? Chamada tensão direta. Essa tensão ela vai variar aí num diodo de silício, por exemplo, na faixa de zero seis a zero sete volts. É uma variação pequena dentro da temperatura ambiente. Agora, se você aquecer ou resfriar esse diodo durante essa condução com uma corrente constante, a gente vai notar que essa tensão medida aqui em cima, ela vai variar e ela varia indiretamente, ou seja, de forma inversamente proporcional à temperatura. Quando eu aumento a temperatura, essa tensão diminui, ok? Assim como eu mostrei aqui ou como eu estou apresentando nesse gráfico, que eu tenho temperatura aqui no eixo do X e eu tenho aqui a tensão direta em Y, variando aqui, por exemplo, de zero três volts a zero seis volts. quando eu aumento a temperatura aqui de vinte e sete graus ou vinte e três graus, temperatura ambiente até cem graus, ela vai decrescer essa tensão. Essa faixa aqui, ela é bem linear, o que permite utilizar como sensor de temperatura. Se ela variasse de uma forma não linear, ou seja, não como uma reta, ia ser difícil caracterizar essa curva pra poder usar como sensor, né? Agora, ela sendo linear, fica bem interessante. Como é que eu caracterizo a curva? Eu faço uma medida em uma determinada temperatura na tensão, por exemplo, a temperatura ambiente, eu vou lá e meço, aí deu zero vírgula seis. Depois eu aqueço esse diodo até uma temperatura conhecida, por exemplo, cem graus, eu tenho que medir, obviamente, com outro termômetro. Isso pra caracterizar. Imerço a tensão nesse ponto também. A diferença delta T, ou seja, a diferença de temperatura e delta V, a razão de uma pra outra, vai dar a característica desse diodo, que normalmente, um diodo, por exemplo, um N quarenta, quarenta, quarenta zero sete, pode ser o quarenta zero sete, ou até mesmo quarenta e um quarenta e oito, tem alguma coisa do tipo dois milivolts por grau, a variação negativa de menos dois milivolts por grau, ele cai essa tensão aqui a cada grau, dois milivolts, tá? A gente pode usar isso aqui como base, ou você pode pegar um determinado diodo e você mesmo caracterizar por aqui pra finalidade prática no no canal, eu vou utilizar menos dois volts por grau, que é um valor bastante aproximado, mas querendo precisão, eu teria que fazer uma medida numa temperatura conhecida e uma segunda medida e fazer o delta de cada um, ou seja, diminuir um do outro na temperatura e na tensão e dividir um pelo outro, aí eu vou conseguir quantos milivolts ele varia com por grau, ok? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCB Way continua fazendo as placas aqui pro canal. Recentemente eu fiz um projeto do mini homímetro, a placa ficou excelente, como vocês puderam confirmar. Vale a pena dar uma entrada lá no site e conferir as promoções. Eles continuam com aquela de dez placas, dez por dez, dupla face, qualquer cor de máscara de solda, por cinco dólares. Eu recomendo entrar lá no website e checar as promoções, ok, pessoal? Voltando pro nosso vídeo. Bom, conhecendo isso, então, a gente consegue fazer uma experiência. Eu peguei um diodo aqui, um N quarenta zero sete, liguei em série com o resistor de um K, esse aqui é pra limitar a corrente, né? E vou alimentar aqui com uma tensão conhecida, tá? Uma tensão aqui, é sempre só pra polarizar, vou alimentar ele com seis volts e nós vamos aquecer esse diodo e vamos ver a variação de tensão na queda de tensão do diodo, ok? Ou seja, outros aqui, uma corrente conhecida, fixa e vai ter uma variação, obviamente, aqui de corrente e vai variar a tensão em função da temperatura. Nós vamos fazer essa experiência. Pra quem quiser aprofundar um pouco mais eh todo toda essa caracterização do diodo, ele é apresentado matematicamente com a equação de, tá? Eu vou botar aí a equação, tem que só tomar um cuidado porque essa equação, ela a princípio dá impressão de que a variação da tensão direta é diretamente proporcional à temperatura, porque existe um termo com temperatura no na parte de cima da equação, só que ela também é muito, ele é exponencialmente dependente de uma tensão, de uma corrente, na verdade, a corrente de temperaturação reversa e ela pesa muito mais ali. Então, o o balanço ali significa que ela vai acabar aumentando a temperatura e diminuindo a tensão direta, portanto, essa equação eh tem que prestar bem atenção pra ver e utilizar. Eu não vou entrar aqui no detalhe dela, vou só colocar a equação quem quiser fazer algum cálculo mais preciso, ok? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, eu vou conectar isso aqui na fonte e nós vamos ver a variação de tensão, depois eu vou colocar no Arduino e a gente vai usar como se fosse um termômetro aqui só com esse esse esquema aqui como eh sensor, né? Ou seja, vai ser o diodo aqui entrando mais em detalhes, aqui um resistor eu vou alimentar da seguinte forma, aqui o negativo, aqui o positivo e assim, é só isso aqui o esquema, tá? Vou colocar aqui um K, resistor de um K, pode ser de de um quarto de Watt, não tem problema e o transistor pode ser um N quarenta zero sete ou qualquer outro, retificação, não tem problema nenhum, vou trabalhar com seis volts e nós vamos medir a tensão aqui em cima ó, em cima do diodo, tá? Vamos medir essa queda aqui e ver qual é a queda e aquecer esse diodo e notar como como é que fica a variação. Vamos lá então. Bom, pessoal, eu fiz o seguinte, tá aqui o diodo ligado lá em série com o resistor, eu coloquei esse multímetro aqui medindo a tensão de queda, já tô com seis volts ligado em cima dele e aqui eu tô medindo a corrente, tá? Ele tá com cinco ponto três miliamperes de corrente, tá? O amperímetro aqui tá em série, obviamente com a fonte. Então ali eu tenho seis ponto cinco, zero seis ponto cinco que é um valor típico, né? pra um diodo de silício, como eu falei, entre zero seis e zero sete, tá com zero ponto sessenta e cinco na temperatura ambiente que eu tenho aqui. Eu vou aquecer agora esse diodo e a gente vai ver aquele valor mudar. Depois a gente mostra graficamente essa variação, OK? Então vou pegar aqui o soprador soprador aqui de ar quente e nós vamos soprar diretamente em cima do diodo e vamos observar a reação na tensão, a tensão deve cair, ela já tá caindo lá, ó, zero cinco oito, zero cinco cinco e repara o que acontece com a corrente, ela aumenta, eu tô provocando um aumento de corrente aqui no no diodo, na junção do diodo e uma queda na tensão direta, ó, zero cinco três, é interessante que ele, olha, vamos chegar até um zero, abaixo de zero cinco aqui pra gente ver como que fica. Aí zero quarenta e seis, zero quarenta e cinco, baixando bem, eu vou tirar aqui o soprador e ele vai ter uma recuperação bastante rápida, olha, zero cinco, zero cinco três, em poucos segundos ele já retorna ao valor normal e a corrente proporcionalmente também. Vamos dar uma olhada graficamente como é que fica isso? Vou apresentar ali graficamente só pra gente ver essa variação. Bom, pessoal, continuando aqui então, mostrando a tendência, essa linha aqui tá indicando que ele tá em zero ponto sessenta e cinco, tá constante, ó. Aqui o gráfico é o seguinte, isso aqui é um gráfico de tempo que vai de zero a um minuto e aqui a variação que eu botei de zero vírgula dois volts até zero vírgula oito volts, né? De duzentos milivolts a oitocentos milivolts pra gente ver uma faixa aí razoável da variação. Então, eu vou aquecer novamente aqui o meu diodo que tá polarizado lá com seis volts e vamos ver a mudança graficamente. O meu gráfico de tendência, ele vai demorar um pouquinho ali pra mostrar, já mostrou a curva descendo ó, ele já tá com zero trinta e oito volts só. Aquecendo bem aqui agora. Até até eu variando aqui o ar, o fluxo de ar aqui com a mão, movendo um pouquinho, a gente consegue ver ali a flutuação ali da, vou afastar aqui um pouquinho, ó. Olha o que vai acontecer lá, uma curva, ela já começa a subir, ela vem daqui pra cá, né? Já começa a tentar retornar rapidamente, ó, zero vírgula cinquenta e seis pra normal. Se eu voltar ao aquecimento, ele já inicia a queda imediatamente, ó. Já tem uma reação bem rápida e conforme as leituras, bem linear nesse trecho aí de tensão, OK? Então, você pode utilizar isso daqui, por exemplo, ligado num amplificador operacional e medir essa variação de tensão e já com sinal amplificado pra você usar em qualquer aplicação de eletrônica como sensor de temperatura ou como termômetro. Eu fiz aqui uma uma aplicação utilizando o Arduino só pra gente simular um termômetro. Então, é um programa bem simples, ele vai mostrar no display a temperatura, ela é dependente da temperatura ambiente, então a gente tem que ajustar previamente a temperatura ambiente nele, é apenas pra efeito teórico, tá? A gente não não é um termômetro prático, mas para fins de estudo serve bem e a gente vê a variação nele. Vamos mostrar nele o que eu tô fazendo aqui direto no display. Bom, pra finalizar, pessoal, a experiência aqui direto no Arduino Uno, mas você pode usar o Arduino Nano também, não tem muita dificuldade não. O programa é bem simples, tá? Me baseei em um programa que fazia a leitura da saída analógica a zero, ok? Peguei um código pronto que já fazia essa leitura e adaptei aqui pra situação do diodo. A grande questão é a seguinte, esse tipo de porta aqui do Arduino, ele vai levar valores entre zero e cinco mil milivolts, né? Que seria entre zero e cinco volts. A gente vai adaptar essa faixa pra faixa de temperatura. Ele vai fazer mil e vinte e quatro amostras do sinal, vai fazer uma média dessa amostra e vai converter a escala de zero a cinco mil pra uma escala dentro da faixa de temperatura. Eu vou usar dois milivolts por grau como referência e vou apresentar aqui no display a temperatura. Estou marcando uma temperatura ambiente aqui de vinte e seis graus, eu vou botar no código vinte e seis, mas você pode botar vinte e oito, trinta, o que for. Na verdade, você precisa alimentar o código com essa informação porque ele faz uma diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura medida com base na variação da queda de tensão no diodo e a conexão é muito simples, somente dois fios, porque a própria porta que alimenta o o diodo, que é a porta a zero, também sente a variação de tensão nele. Então, a gente só vai conectar o anodo através do resistor de um K em série na porta a zero, né? A porta analógica, né? A zero e o GND, né? O terra. Só esses dois fios tá aqui, o sensor tá aqui e a gente vai ligar, eu já baixei o programa já tá nele, tá? Vou ligar aqui e vamos ver o que que ele mostra lá e vamos fazer uma variação nessa temperatura. Eu vou ligar agora aqui o Arduino, a alimentação dele e a gente já vai ver uma temperatura que em tese seria uma temperatura ambiente, tá mostrando vinte e três ponto sessenta e um, um pouquinho abaixo da temperatura ambiente que tá aqui, mas não tá perfeitamente calibrado ainda. Eu vou aquecer aqui novamente com o nosso soprador e vamos ver a variação de temperatura lá. Ele aumenta bem rápido, olha, sessenta e cinco, setenta e um, noventa, cem graus, cento e vinte, uma cuidado pra não ir acima do limite dele, né? Não destruir o diodo, mas ele vai muito bem, ó, cento e oitenta, cento, cento e oitenta, cento noventa, até duzentos graus. Se eu tirar, ele vai reduzir rapidamente, que ele é bem rápido na na recuperação. descendo rapidamente, tá esfriando, né? Já tá em cento e cem graus e vai voltar pros vinte e poucos graus, que é a temperatura ambiente. Então, ele é rápido, linear, pode ser usado como termômetro ou sensor, como a gente comentou aqui. A aplicação aqui do Arduino é basicamente só com o objetivo de demonstração. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aplicação do diodo como sensor de temperatura, suas múltiplas utilidades aí em vários tipos de projeto. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço.